Extensão 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 Servir 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 Estúpido 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 Ampla 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 Ainda 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 Tózinho 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 Acima 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aceita 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 Previsão 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 Extensão Extensão Servir Estúpido Estúpido Ampla Ampla Ainda Ainda Pauzinho Pauzinho Acima Acima Um negócio Um negócio Aceita Aceita Previsão Previsão Erro 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 Casamento 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 Falhou 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 Escalar 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 Alma 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 Mensagem 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 Sussurro 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 C C C C Transmissão 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 Peso 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 Erro Casamento Casamento Falhou Falhou Escalar Escalar Alma Mensagem Mensagem Sussurro Sussurro C C Transmissão Transmissão Peso 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 Sinto-as 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 Bravo 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 Partida 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 Cotovelo 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 Embruso 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 De caminho De caminho De caminho De caminho Febre 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 Nem 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 Interesse 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 Selecionar 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 Simples Simples Bravo Partida Partida Cotovelo Cotovelo Embrulho Embrulho Caminho Febre Febre Nem Nem Interesse 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 Selecionar 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 Mente Conduzir 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 Clima Comparar 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 Tradição 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 Conectar 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 Adormecido 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 Massante 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 Março 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 Respiração 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 Mente Mente Conduzir Conduzir Clima Clima Comparar Comparar Tradição Tradição Conectar Conectar Adormecido Adormecido Massante Massante Março Março Respiração Respiração Asa 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 Salário 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 Ferro 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 Animado 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 Tender 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 Internacional 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 Breve Breve Calor 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 Célula 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 Redação 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 Asa Asa Salário Salário Ferro Ferro Animado Animado Tender Tender Internacional Internacional Breve 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 Calor 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 Célula Célula Redação 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 Riqueza 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 Perceber Ordenar Ordenar Desajo 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 Voz 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 Existir 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 Aumentar 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 Concentrado Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Riqueza Riqueza Perceber 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 Ordenar Ordenar Desajo Desajo Voz 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 Dobra Dobra Existir Existir Aumentar 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 Concentrado 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 Avise prévio Avise prévio Comprimido 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 Propósito 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 Escopo 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 Fronteira 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 Contra 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 Salve, 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 imposto, 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 imposto. Envergonhado, movimento, movimento, movimento. Movimento, elétrico, elétrico, elétrico. Comprimido, comprimido. Propósito, propósito. Escopo, escopo. Contra, contra, salve, salve, imposto. Imposto, imposto. Envergonhado, envergonhado. Movimento, movimento. Movimento, elétrico, elétrico. Vásico. 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 Confortável. 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 Acontecer. 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 Imagem. Imagem. Imagem Imagem Grosseiro 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 Gramática Gramática Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Negrau 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 Tubarão Tubarão Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Vásico Vásico Confortável Confortável Acontecer Acontecer Imagem Imagem Grosseiro 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 Gramática Gramática Confiar em Confiar em Negrau 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 Tubarão Tubarão Meio Ambiente Meio Ambiente Física 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 Pesca 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 Insistir 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 Altura 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 Espero 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 Lixo 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 Natureza 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 Disposto 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 Lógico 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 Presente 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 Física 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 Peça Peça Insistir Insistir Altura 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 Espero 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 Lixo 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 Natureza 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 Disposto 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 Lógico 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 Presente 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 Significar 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 Formato Osso 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 Fortuna 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 Temperatura 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 Ninho 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 Já 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 Resultado 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 Sentido 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 Honra 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 Significar Significar Formato 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 Osso 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 Fortuna 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 Temperatura 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 Ninho 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 Resultado 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 Sentido 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 Honra Honra Corrida 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 Berbeiro 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Chefe 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 Fluxo 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 Altamente 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 Cego 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 Lacuna 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 Criu 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 Rocha 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 Corrida Corrida Berbeiro Berbeiro Duas vezes Duas vezes Chefe Chefe Fluxo Fluxo Altamente Altamente Cego Cego Lacuna Lacuna Crio Crio Rocha Rocha Perfeito 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 Abaixo 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 Escriturário 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 Valor 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 Marinha 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 Junte-se 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 Conjunto 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 Fundo 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 Ferver 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 Exigem 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 Perfeito Perfeito Abaixo 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 Escriturário 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 Valor Valor Marinha 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 Junte-se 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 Conjunto 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 Fundo Fundo Ferver 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 Exigem 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 Sujeito 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 Função 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 Ervilha 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 Pol 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 Excelente 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 Carregar 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 Arien 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 Acertar 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 Lançar 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 Amedrontar 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 Sujeito Sujeito Função Função Ervilha 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 Pol 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 Excelente 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 Carregar 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 Lançar, amedrontar, amedrontar, trancar, 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 trancar. Solo 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 Morango 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 Recioso 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 Vista 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 Superfície 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 quadro, armeção quadro, armeção quadro, armeção quadro, armeção chorar 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 Minguem 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 Romance 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 Trancar Trancar Solo Solo Morango Morango Recioso Recioso Lista Lista Superfície Superfície Quadro Armação Quadro Armação Chorar 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 Ninguem Ninguem Romance 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 Relativo 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 Quaçar Caçar 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 Desastre 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 Considerar 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 Ansioso 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 Subir 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 Torção 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Solta 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 RENIR 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 Desastre Considerar Considerar Ansioso Ansioso Subir Subir Torção Pedir Ampostado Pedir Ampostado Solta Solta Reunir Reunir Registro 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 Permanecer 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 Orgulho 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 Cansado 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 Complexo 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 Elementar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Sobrinha 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 Coragem 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 Respeito 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 Registro 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 Permanecer Permanecer Orgulho Orgulho Cansado 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 Complexo 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 Elementar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Sobrinha 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 Coragem Coragem Respeito 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 Informares 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 Ilha 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 Guia 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 Ruvistan 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 Restriar 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 Sair 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 Princípio 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 Contudo 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 Desapontado 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 Entre 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 Informar 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 Ilha Ilha Guia Guia Revista 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 Restriar Restriar Sair 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 Princípio 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 Contudo 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 Desapontado 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 Entre Entre Sempre Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Desenvolve 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 Vazo 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 Murciaria 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 Folha 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 Independente 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 Dentro 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 Força Coisa 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 Depender 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 Sempre que Sempre que Desenvolve Desenvolve Vaso Vaso Morciaria Morciaria Folha Folha Independente Independente Dentro 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 Força Força Coisa 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 Ao lado, com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, maravilha, maravilha, maravilha. Limitar, 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 reforma, reforma. Contratar, 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 contratar. Contratar, cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Batida 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 Prata 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 Importar Ao lado Ao lado Com um ouro Com um ouro Maravilha 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 Limitar 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 Reforma Reforma Contra Re скор chưa Lic quanto Brata Ventura Evidentim Com um ouro, com um ouro, com um matérito em Josias izeu Em os um termos sobre copied PRATA IMPORTAR IMPORTAR TAL 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 FALTA 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 INVÉS 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 GRITAR 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 VITÓRIA 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 NOTA 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 POUCO 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 EXAMINAR 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 PRISÃO 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 RENDA IMPORTAR Renda Renda Tal Tal Falta Falta Em vez Em vez Gritar Gritar Vitória Vitória Nota Nota Pouco Pouco Examinar Examinar Prisão Prisão Renda Renda Sombra 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 Receber 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 Orron Horror 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 Vizinho 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 exportar solteiro solteiro capítulo 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 intentar 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta sombra sombra receber receber horror horror vizinho vizinho divertir divertir exportar exportar solteiro 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 capítulo 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 intentar 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 em voz alta em voz alta experiência 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 Arrumado 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 Causa 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 Pressa 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 Relaxar 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 Farinha 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 Util 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 Trimestre 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 Oficial 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 Mordida 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 Experiência Experiência Arrumado Arrumado Causa 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 Relaxar. Relaxar. Farinha. Farinha. Útil. Útil. Trimestre. Trimestre. Oficial. Oficial. Mordida. Mordida. Maconha. 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 Prambular. 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 Suave. 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 Competir. 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 Vivo. 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 Fundição. 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 Verdade. 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 Balanço. 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 Comércio. 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 Diferente. 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 Maconha. 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 Perambular. Perambular. Suave. Suave. Competir. Competir. Vivo. 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 Fundição. Fundição. Verdade. Verdade. Balanço. Balanço. Comércio. Comércio. Diferente. Diferente. Limora. 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 Transporte. 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 Diminuir. 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 Sluitário. 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 Pálido. 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 Queimar. 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 Grampo. 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 que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Lavanderia. Lavandaria. Lavanderia. Lavandaria. Palestra. 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 Limora. Limora. Transporte. Transporte. Diminuir. Diminuir. Solitário. Solitário. Pálido. Pálido. Queimar. Queimar. Grampo. Grampo. Que diz respeito. Que diz respeito. Lavandaria. Lavandaria. Palestra. Palestra. Despertar. 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 Cerca. Cerca. Circa Circa Posada 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 Curso 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 Vários 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Diabo 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 Mobília 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 Salto 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 Despertar Despertar Circa 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 Posada Posada Curso 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 Vários 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 Ao longo Ao longo Diabo Diabo Mobília 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 Salto 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 Combustível 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 Emprestar Imprestar 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 Frase 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 exato 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 prazo 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 debaixo 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 exército 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 levantar 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 inferno 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 vantagem 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 outro 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 Emprestar Emprestar Frase Frase Exato Exato Prazo Prazo Debaixo Debaixo Exército Exército Levantar Levantar Inferno Inferno Vantagem Vantagem Outro Outro Superior 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 Torre 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 Viagem 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 Recuperar 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 Gosto 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 Inteligente 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 Júnior 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 Convite 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 Exame 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 Raiz 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 Superior 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 Torre 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 Viagem 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 Recuperar 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 Gosto Gosto Inteligente Inteligente Júnior Júnior Convite Convite Exame Exame Raiz Raiz Nação 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 Campanha 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 Funcionários 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 Unha 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 Sólido 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 Região 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 Durante 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 Secretário 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 Acordado 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 Resolver 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 Nação 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 Campanha 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 Funcionários 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 Unha Unha Sólido 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 Região Região Durante Durante Secretário Secretário Acordado Acordado Resolver Resolver Névoa 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 Consultório 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 A principal A principal A principal A principal Mastigaço 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 Mastigar Carvão 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 Grande 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 Derramares 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 Nomeares 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 Moeda 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 Dor 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 Névoa Névoa Consultório 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 A principal A principal Mastigaço Mastigaço Carvão 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 Grande 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 Derramares Derramares Nomeares 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 Moeda 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 Dor DOR AUTOR 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 FRENTE 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 EXEMPLO 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 SÉCULO SECUM 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 Auxiliado 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 CARIDADE 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 FORMA 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 VIR 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 LEI 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 BOMBAR 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 AUTOR 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 Frente 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 EZEMPLO EZEMPLO SÉCULO SÉCULO AUCILIAD 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 CARIDADE 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 FORMA FORMA VEVER 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 LEI 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 BOMBAR 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 MULTIDÃO 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 PALCUM 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 MOMENTO 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 DESCREVERS 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 SÉRIO 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 RÁPIDO 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 Cega 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 Batalha 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 Mes 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 Mês Situação 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 Multidão Multidão Palco Palco Momento Momento Descrever 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 Sério Sério Rápido 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 Segue 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 Batalha 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 Mês 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 Situação 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 Fócon 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 Desenho animado 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 Remédio 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 Lá 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 Globo 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 Esforço 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 Resão 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 Músculo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Convidado 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 Foco 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Remédio Remédio Lá 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 Globo 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 Esforço 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 Razão 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 Músculo 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 A floresta A floresta A floresta Convidado 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 Tramo 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 Provável 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 Jornal 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 Complicado 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 Inseto 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 Repetir 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 Favor 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 Espalhar 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 Leve 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 Retorno Ram 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 Provável Provável Jornal 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 Complicado 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 Inseto Inseto Repetir 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 Leve. Retorna. Retorna. Diligente. 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 Roubar. 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 Aconselhar. 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 Picante 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 Negar 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 Superar 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 Rabo 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 Figura 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 Capaz 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 Tenir 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 Diligente 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 Roubar Roubar Aconselhar Aconselhar Picante 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 Negar Negar Superar Superar Rabo 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 Expedito Obtenimento É Coma Capaz UA TENIR TENIR PROJETO 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 ATÉ 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 VÃO 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 CURA 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 UNIVERSIDADE 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 PONTO 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 EUVENTO 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 PERDOARES EXPERIMENTAES EXPERIMENTAES PROJETO PROJETO ATÉ VÃO VÃO CURA CURA UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE PONTO PONTO EVENTO EVENTO CINTURA CINTURA PERDOAR PERDOAR EXPERIMENTAES EXPERIMENTAES ISEITO 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 EM 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 ANDORINHA ANDORINHA ERIKA AMANDORINHA ANDORINHA AFEIÇOAD 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 Molhado 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 Mistério 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 Eltrónicos 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 Próprio 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 Pipa 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 Pots 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 Efeito Efeito Em Em Andorinha Andorinha Afeiçoado Afeiçoado Molhado 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 Mistério 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 Eltrónicos 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 Pipa 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 Pots 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 Preferire Teat Preferir Espetuo Espresário Espatuo Espaço Ganhar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Explicar 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 Variar 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 Cérebro 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 Poema 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 Instante 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 Costa 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 Preferir Preferir Espaço Espaço Ganhar 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 Em linha Rita Em linha Rita Explicar Explicar Variar Variar Cérebro 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 Filme 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Mentira 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 Problema 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 Semiante 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 Quadra 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 Arrepender 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 Montens 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 Nível 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 Filme Filme Arma de Fogo Arma de Fogo Mentira Mentira Problema Problema Semilhante Semilhante Quadra Quadra Arrepender Arrepender A não ser que A não ser que Montante Montante Nível Nível Inveja Enveja 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 Ataque 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 Sangue 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 Eleger 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 Costumeiro 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 Discutido 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 Garganta 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 Consiste 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar História 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 Inveja Inveja Ataque Ataque Sangue 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 Eleger Eleger Costumeiro 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 Discutido 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 Garganta Garganta Toda Consiste 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar História 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 Trilho 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 Manga 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 Castelo 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 Contrastes 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 CONTRASTE SUSCEDEM 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 SINCER 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA Fornecem 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 FIO FIO Fio, fio, greve, 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 trilho, trilho. Manga, manga, castelo, castelo, contraste, contraste, suceder. Suceder, sincero, sincero. Fumaça, fumaça, fornecem, fornecem. Fio, fio, greve, greve. Aluno. 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 Estrangeiro. 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 Seção. 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 Função. 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 Senhor. Senhor. Senhor, Senhor, Senhor Luta, 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 Luta admirar 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 Teto 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 Colina 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 Pelação 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 Aluno Aluno Estrangeiro Estrangeiro Sessão Sessão Função Função Senhor Senhor Luta Luta Admirar 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 Pelação Proveja 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 Buraco 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 Durido 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 Marca 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 Paciente 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 Classificação 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cussão Tertaruga 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 Proveja Proveja Buraco Buraco Durido Durido Marca Marca Paciente Paciente Classificação Classificação Muito Pequeno Muito Pequeno Derrota Derrota Cussão Coção Tertaruga 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 Entrar 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 Tec Tertaruga Tec Tertaruga Tertaruga Estaria Tertaruga 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 Pacote Aguentar 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 Maneira 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 Fêmea 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 Montanha 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 Nhum 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 Preço 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 Entrar Entrar Cidadão Cidadão Exibição 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 Pacote Pacote Aguentar Aguentar Maneira 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 Chateado 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 Importam 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Fechar 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 Fecha-os. Terrivel. 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 Reparar. 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 Exercício. 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 Cerimônia. 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 Todo. 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 Apesar. 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 Chateado. Chateado. Importam. Importam. Que vale a pena. Que vale a pena. Fechares. Fechares. Terrível. Terrível. passar para a minha posição でしょう. Depart mal. Repar. Repar. Reparar. Exercício. 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 CERIMONIA CERIMONIA TODO TODO APESAR APESAR ESPECIAL 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 LÁDRA-O 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 LIBERAR 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 PERDÃO 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 ACEITAR 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 GERAÇÃO 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 PESSAJEIRO 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 Pessageiro Opinião 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 Estrutura 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 Perigo 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 Especial Especial Ladra-o Ladra-o Liberar Liberar Perdão Perdão Aceitar 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 Geração Geração Pessageiro Pessageiro Opinião 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 Estrutura 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 Perigo Perigo Divicas arel Divicas 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 Claro, decidir, 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 Senhor, 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 Senhor. Revisão, 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 Revisão. Revisão, Capitão, 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 Capitão. Linha, Linha, Linha. Rionçar, 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 Rionçar. Piloto, Piloto, Piloto. De acordo com, De acordo com, De acordo com, De acordo com, Debicar, Debicar, Claro, Claro, Decidir, Decidir, Senhor, 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 Visão, Visão, Capitão, 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 Linha, Linha. Rionçar, Rionçar, Piloto, Piloto. De acordo com, De acordo com, Em vez de, 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 Juventude. Juventude, 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 Juventude. Dificilmente, Juventude, 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 Impressionar 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 Arco 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 Enquanto 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 Uniform 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 Possivelmente 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 em vez de em vez de juventude juventude prazer prazer dificilmente dificilmente estranho estranho impressionar impressionar arco arco enquanto uniforme uniforme possivelmente possivelmente massivo 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 casal 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 águia 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 especialmente 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 Excavação 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 Sem 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 Nervoso 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 Sobrinho 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 Colar 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 Enganar 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 Massivo Massivo Casal Casal Águia 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 Especialmente Especialmente Escavação Escavação Sem 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 Nervoso 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 Sobrinho Sobrinho Colar Colar Enganar Enganar Truque 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 Cement 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 Joalharia 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 Expressar 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 Adulto 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 Preguiçoso 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 Po 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 Guerra 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 Cutar 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 Junção 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 Truque Truque Cement Cement Joelheria Joelheria Expressar Expressar Adulto Adulto Preguiçoso Preguiçoso Pó 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 Guerra 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 Cutar 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 Junção 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 Equilibrar 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 Anunciar. 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 Difícil. 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 Poder. 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 Congelar. 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 Congelar Muito 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 Abençoe 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 Troca 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 Planeta 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 Cronograma 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 Equilibrar Equilibrar Anunciar Anunciar Difícil Difícil Poder Poder Congelar 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 Muito Muito Abençoe Abençoe Troca 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 Planeta Planeta Cronograma 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 Surpresa 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 Desafio 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 Jurar 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 Calma 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 União 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 Taxa 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 Padronizar 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 Ângulo 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 Editar 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 Descobrir 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 Surpresa 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 Desafio 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 Jurar 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 FicPalles 1 Is Yep Is Yep União União Airees União Actions Solite T�ite Padronizar Padronizar Ângulo Ângulo Editar Editar Descobrir Descobrir Cancelar 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 Guarda 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 Empresa 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 Preparar 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 Lama 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 Tosse 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 ACHO 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 DESERTO 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 DROGA 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 Cancelar Cancelar Guarda Guarda Empresa Empresa Preparar Preparar Lama Lama Tosse Tosse Acho Acho De repente De repente Deserto Deserto Droga Droga Comprimento Cumprimento Comprimento 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 Tendência 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 Carreira 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 Culpado 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 Sabedoria 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 Amplo 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 Comparecer 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 Bate-papo 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 Através 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 Comprimento Tendência Tendência Carreira Carreira Culpado Culpado Sabedoria Sabedoria Amplo Amplo Comparecer Comparecer Bate-papo Bate-papo Através 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 Doença Doença Além 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 Meção 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 Colhaita 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 Conquistar 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 Machucar 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 Poluir-se 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 Honesto 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 Defender 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 Corredor 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 Além Além Menção Menção Colheita Colheita Conquistar Conquistar Inferior Inferior Machucar Machucar Poluir-se Poluir-se Honesto 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 Defender Defender Corredor 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 Aplique 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 Corredor Ver-se Let rhyme Concordo Ocorrer 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 Exceto 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 Estômago 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 Prémio 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 Pressione 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 Aparecer 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Aplique Aplique Chão Chão Destruir Destruir Ocorrer Ocorrer Exceto Exceto Estômago Estômago Prémio Prémio Pressione Pressione Aparecer Aparecer Desde há Desde há Dobrar 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 Falso 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 Entirrar 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 Compor 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 Arma 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 Palácio 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 Memória 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 Em dobro Em dobro Em dobro Acreditam 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 Esfregar 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 Falso Falso Enterrar 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 Compor Compor Arma Arma Olhar China Palácio 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 Memória ji Leo Ni Em dobro Acreditam Acreditam Esfregar Esfregar Melhores 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 De fato De fato De fato De fato Casar 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 Amarbo 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 Medo 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 Tempestade 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 Empréstimo 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 Nativo 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 habilidade 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 tribunal 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 melhores melhores de fato de fato casar casar amarbo amarbo medo medo tempestade tempestade empréstimo empréstimo nativo nativo habilidade 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 tribunal tribunal igual 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 trabalhos trabalhos Trabalho Trabalho Além disso Além disso Além disso Além disso Capacidade 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 Grau 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 Aposta 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 Perda 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 Surdo 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 Hospedeiro 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 Aço 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 Igual Igual Trabalho 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 Além disso Além disso Capacidade Aço Capacidade Hoeno Coquem Outro Perda Perda Surdo Surdo Hospedeiro Hospedeiro Aço Aço Grosso 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Alegria 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 Tempu 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 TAMPA PUL 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 PÚBLICUM 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 EMPREGAR 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 GIGANTE 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 VAL 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 EM OUTRO LUGAR ALGRIA ALGRIA TEMPLO 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 TAMPA TAMPA PÓLO PÓLO PÚBLICUM 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 EMPREGAR 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 GIGANTE 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 VAL VAL CONTER 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 RENALYSAR RENALYSAR Realizar Conversação 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 Talento 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 Tigela 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 Faculdade 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 Cultura 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 Inimigo 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 Dúzia 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 Tarifa 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 Conter 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 Realizar Realizar Conversação Conversação Talento 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 Tigela 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 Faculdade 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 Cultura 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 Inimigo 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 Dúzia Gerir. Conta. 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 Justa. 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 Dúvida. 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 Tratar. 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 Comum. 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 Com. 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 Pista. 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 Proteger. 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 Ton. Ton. Tor. Tor. Gerir. Gerir. Conta. Conta. Justa. 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 Dúvida. Dúvida. Tratar. Tratar. Comum. Comum. Com. Com. Pista. Pista. Proteger. Proteger. Tor. Tor. Ordem. 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 Provar. 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 Querida. Crida. 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 Terefa. 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 Amostra Relatório 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 Refeição 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 Milhão 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 Parece Tecnologia 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 Ordem Ordem Provar Provar Querida Querida Tarefa Tarefa Amostra 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 Relatório Relatório Refeição 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 Milhão 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 Parece Parece Tecnologia 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 Dinheiro 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 Evitar Providenciar 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 Tiro 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 Menores 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 Remover 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 Deveria 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 Cruz 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 Liberdade 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 Inventar 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 Dinheiro Dinheiro Evitar Evitar Providenciar Providenciar Tiro Tiro Menor Menor Remover Remover Deveria Deveria Cruz Cruz Liberdade Liberdade Inventar Inventar Reduzir 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Sociedade 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 Operar 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 Loco 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 Carteira 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 Latido 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 Graduado 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 Confundir 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 Geral 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 Reduzir Reduzir De Várias De Várias De Várias De Várias Sociedade Sociedade Operar 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 Loco Louco Loco Carteira 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 Latido Latido Graduado graduado confundir confundir geral geral média 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 futuro 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 romântico 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 segredo 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 Voto 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 Oferta 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 Compra 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 Tentativa 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 Reclamar 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 Importante 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 Média A Futuro A Futuro Romântico Romântico Segredo Segredo Voto Voto Oferta Oferta Compra Compra Tentativa Tentativa Reclamar 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 Importante Importante Alarme 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 Pia 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 Anjo 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 Permitir 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 Ansioso 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 O O O O Adicionar 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 Aventura 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 Consertar 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 Alarme Alarme Pia Pia Anjo Anjo Cheveiro Cheveiro Permitir 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 Ansioso 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 O O O déficit uri adicionar 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 Aventura 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 Concertar Consertar Diário 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 Patrão 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 Pena 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 Documento 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 Forno 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 Cliente Clientes 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 Hábito 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 Personalizadas 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 dividir 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 pont 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 diário diário patrão patrão pena pena documento documento forno cliente cliente hábito hábito personalizadas 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 dividir dividir pont 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 coveniente 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 resistente Resistente, 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 Porto, 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 Porto. Raramente, 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 Desperdício, 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 Soldado, 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 Rar, 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 Trovão, 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 Língua, 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 Vela, 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 Conveniente, Conveniente, Resistente, Resistente, Porto, 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 Raramente, Raramente, Desperdício, 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 Soldado, Soldado, Orar, 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 Trovão, Trovão, Língua, 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 Vela, Vela, Justo, 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 Incentivar, 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 Comunicar, 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 Voar Contato Contato Airnav 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 Fábrica 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 Médico 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 Justo Justo Incentivar Incentivar Obedecer Obedecer Comunicar Comunicar Travesseiro Travesseiro Voar 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 Contato Contato Aeronave Aeronave Fábrica 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 Médico Médico Resposta 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Repolho 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 Tesouro 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 Paz 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 Tesouro Local 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 Difundido 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 Fresco 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 Entrada 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 Borboleta 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 Resposta Por pouco Por pouco Repolho Repolho Tesouro Tesouro Paz Paz Local Local Difundido Difundido Fresco Fresco Entrada Entrada Borboleta Borboleta Nós 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 Alvorcer 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 Borracha 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 Ferramenta 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 Plano 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 Ativo. 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 Humor. 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 Oceano. 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 Carpintairo. 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 Cadeia 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 Nós Nós Alvorecer Alvorecer Borracha Borracha Ferramenta Ferramenta Plano Plano Ativo Ativo Humor Humor Oceano 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 Cadeia 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 Idiota 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 Péle 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 Continuar 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 Cebola 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 Desaparecer 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 Factu 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 Custo 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 CUNIDADE CUNIDADE COMUNIDADE COMUNIDADE CONCURSO 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 Diretor 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 Idiota Idiota Péle 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 Continuar Continuar Cebola 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 Desaparecer Desaparecer FACTO FACTO CUSTO CUSTO COMUNIDADE COMUNIDADE CONCURSO CONCURSO DIRETOR DIRETOR ADOLESCENTE 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 MULTIPLICAR 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 ESCRAVO 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 GANHO 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 SOTAQUE 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 ACIDENTE 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 COMPARTILH COMPARTILHAR 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 JUÍS JUÍZ 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 GOLPE 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 silêncio 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 adolescente adolescente multiplicar multiplicar escravo escravo ganho ganho sotaque sotaque acidente acidente compartilhar 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 juiz juiz golpe golpe silêncio 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 assino 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 Concha 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 Propriedade 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 Introduzir 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 Morto 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 Elvo 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 Amizade 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 Aceno Aceno com a cabeça Curioso 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 Campo 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 Ácido Ácido Concha Concha uxa Concha Concha Morto. Alvo. Alvo. Amizade. Amizade. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Curioso. Curioso. Campo. Campo. Dívida. 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 Selvagem. 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 Elemento. 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 Imagina. 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 Período. 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 Medio. 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 Escorregar. 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 Perfeito, 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 perfeito. Promessa Dívida Dívida Selvagem Elemento Elemento Imagina Imagina Período Período Médio 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 Escorregar Escorregar Rota Rota Perfeito Perfeito Promessa Promessa Azidar 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 Administ Admitem 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 Inundar 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 ANTIGO 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 PUMÃO 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 SHARM 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 UNIVERSO 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 Vista 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 Academia 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 Envolver 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 As idades As idades Admitem Admitem Inundar Inundar Antigo Antigo Pulmão Pulmão Charme Charme Universo Universo Vista 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 Academia Academia Envolver Envolver Peders 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 Pertencer Militares 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 Objetivo 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 Corrigir 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 Seguro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Advertir 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 Aldeia 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 Produzir 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 Militares 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 Objetivo 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 Corrigir Corrigir Seguro Seguro Lidar com Lidar com Advertir Aldeia Aldeia Produzir Produzir Departamento 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 Adiante 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 Vergonha 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 Educar 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 Entepassado 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 Líderes 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 Vista 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 Devo 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 Imenso 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 Elogio 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 Departamento Departamento Aviante Aviante Vergonha Vergonha Educar Educar Antepassado Antepassado Lidar 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 Vista Lista Lista Devo 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 Imenso 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 Elogio 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 Orgulhoso 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 Excitar Real 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 Soma 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 Prejuízo 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 Personagem 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 Areia 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 Certo 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 Tímido 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 Completo 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 Orgulhoso 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 Excitar Excitar Real 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 Soma 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 Prejuízo Prejuízo Personagem 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 Areia 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 Certo Certo Tímido 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 Completo Completo Pelosos 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 O suficiente O suficiente O suficiente Solto 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 Apertar 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 masculino 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 algodão 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 violento 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 cibonete 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 Atrás 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 Piedosos Piedosos O suficiente O suficiente Solto Solto Apertar Apertar Lembrar Lembrar Masculino Masculino Algodão Algodão Violento Violento Cibonete Cibonete Atrás Atrás Relação 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 Culpa 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 Brilho 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 Depressivo 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 Prática 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 Nessário Necessário 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 Herói 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 Crescer 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 Agulha 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 Trigo 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 Relação Relação Culpa Brilho Brilho Depressivo Depressivo Prática Prática Necessário Necessário Herói Herói Crescer Crescer Agulha Agulha Trigo Trigo Sofra 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 Seu 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 Possível 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 Dicionário 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 Companheiro Humano 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 Educado 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 Deslizar 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 Gesto 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 Unidade 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 Sofra 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 Seu Seu Possível 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 Dicionário Dicionário Companheiro 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 Humano 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 Educado Educado Deslizar 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 Gesto 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 Unidade Revolve.